Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós temos meta de leitura 2017. Galera, seguindo aqui o protocolo de todos os anos, eu vou seguir aquelas minhas 12 categorias, que é a melhor forma que eu encontrei lá em 2014 para organizar metas de leituras e que eu indico para vocês. Se você não sabe quais são essas 12 categorias, eu vou deixar aí no card, vou deixar aqui no link da descrição, o vídeo da meta de leitura com os livros do ano passado. É importante levar em consideração que quando você vai definir a sua meta de leitura, você tem que perceber previamente quais são as categorias de livro que você tem o hábito de ler e quais são as categorias de livros que você sente que você precisa ler. Às vezes você precisa colocar ali como obrigação alguns livros, porque às vezes passa o ano, você só leu o mesmo estilo, só leu livros que você considerava mais fácil, aqueles que estavam à mão, e chega no fim do ano e você fica, lembra, ah, eu não li nenhum clássico, ah, eu não li nenhuma biografia, ah, eu não li nenhum livro infantil, entendeu? Mas no ano passado, a minha meta de leitura tinha 37 livros. Desses 37 livros que eu tinha separado para ler durante o ano de 2016, eu só li 27. Então, os outros 13 livros que eu li não eram da meta de leitura, então eram outras leituras, né? Mas, como desses 37 livros eu só li 27, então eu precisei dar uma aliviada nessa meta de leitura 2017. Eu imaginei, não, vou colocar 27 livros. Só que, definindo a minha meta de leitura, eu percebi que muitos desses livros eu não tenho. Não tem aqui em casa, são livros que eu preciso ler, né? Fica a dica. Aniversário, Natal, Dia do Amigo... Eu estou com uma pilha desta altura aqui para mostrar para vocês, tirando os que eu não tenho. A primeira categoria é autores que eu nunca lia. Geralmente essa é uma categoria que eu trago muitos autores, né? Mas dessa vez eu só vou trazer três autores. O primeiro deles é Nelson Rodrigues e eu vou ler esse aqui, Meu Destino é Pecar. Pela polêmica que o título traz, né? Até porque esse aqui ele usava outro nome, que era Suzana Flagg, né? Para o pessoal ter ali uma vontade de ler esse livro, porque era livro de putaria. Pô, Gabriel Garcia Marques é a terceira vez que eu apresento este livro nessa meta de leitura e eu não consigo ler Gabriel Garcia Marques. Outro autor que eu nunca li foi o Fernando Sabino e eu vou ler O Grande Mentecapto, que é um livro que estava aqui pelos vestibulares, passou por mais de um vestibular aqui da região e é um autor que eu nunca li e eu sinto culpa por isso. A segunda categoria é dos autores os quais quero ler mais. Então, são aqueles autores que têm muitos livros, muitos romances e que você quer ler um e quer ler mais de um. E essa lista aqui vai ser grande. Então, o primeiro autor do qual eu quero ler mais é o José Saramago com o Evangelho segundo Jesus Cristo, que era um livro que estava na meta de leitura do ano passado e que não deu tempo de ler. Aliás, eu comecei a ler o livro em 2016 e vou concluí-lo, né, por esses dias. Acho que vai ser a primeira resenha aqui do ano. Eu tinha colocado ali o Mansfield Park porque eu queria seguir a sequência dos livros da autora, mas é um livro que eu não tenho. Então, vamos contemplar aqui o livro que a gente tem em casa, né? Esse que é o quinto livro dela, A Abadia de Nortengen ou A Abadia de Nottinger, Nottinger, não sei como é que se pronuncia. A Abadia ali da Jimmy Austin. Outro autor o qual eu quero ler mais é o Cleve Barker com o Galilee, também livro da meta de leitura do ano passado, o qual eu não li. Eu já li ali O Sacramento, que eu acredito que segue a mesma linha desse livro aqui. E tenho aqui também na minha estante o Hellraiser, mas antes do Hellraiser eu já tinha esse livro há um bom tempo, então eu quero ler ele. Outro autor do qual eu quero ler mais é a Virginia Woolf e vai ser com o Orlando, né, que é esse livro, eu acho que tem filme, inclusive. O Mário Vargas Llosa. E essa vez vai ser o Tia Júlio Escrevinha Adota, bem livro mostrado na meta de leitura do ano passado. Você deve estar achando que eu não li nada da minha meta de leitura do ano passado, mas, pois é, esse livro estava naquela meta. Mas eu li Mário Vargas Llosa no ano passado também. Marion Zima Bradley com Os Ancestrais de Avalon, que é aquele livro que segue toda a saga de Avalon até chegar nas brumas de Avalon. É o primeiro livro depois da queda de Atlântida. E eu não tenho esse livro, ele tá bem carinho no estante virtual, mas vamos ver se eu consigo, né. Talvez pelo menos em PDF. Outro autor do qual eu quero ler mais é o meu amado, meu querido Vitor Hugo, né, o autor dos Miseráveis. E dessa vez eu vou ler o Corcunda de Notre Dame, né, outra história aí ambientada na França. Acredito que ele vai ter muitas lições pra apresentar a respeito dessa história, muito do sofrimento humano. Às vezes ele faz isso, né, ele pega a parte mais podre do ser humano pra mostrar o quão belo o ser humano pode ser. Outro autor do qual eu quero ler mais, que foi um autor que eu tive uma experiência não tão, né, satisfatória assim, porque eu não peguei nenhum romance dele. Então eu vou pegar agora o Berto Eco com o nome da Rosa. Meu autor favorito, meu amado, Jorge Amado. Dessa vez vai ser com o Mar Morto, né, que tá ali entre os primeiros livros escritos por ele. Eu também gostaria muito de seguir a sequência, né, O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitãs da Areia. Só que nesse momento eu optei por contemplar os livros que a gente já tem em casa, ao invés de eu ir adquirir novos livros. Então vai ser o Mar Morto. Todo ano tem que rolar um Stephen King aqui, principalmente na semana do Halloween. E dessa vez vai ser o Escuridão Total, 100 estrelas, que eu também não sei nada sobre a história. Acredito que são contos de horror que se passam ali no escuro, né, de noite. A terceira categoria de livros são livros os quais tenho curiosidade de ler. Eu sempre separo essa lista porque são livros que eu não escolhi nem pelo autor, nem pela história em si, e que geralmente, geralmente são livros que as pessoas têm, as outras pessoas têm mais curiosidade que eu leia. E também são livros que às vezes eu vejo tantas resenhas na internet, tantas resenhas de outras pessoas por aí, que eu acabo e fico curioso pra ler também. Então, nessa categoria, eu vou trazer O Rei de Amarelo, né, desse Robert W. Chambers, que pelas resenhas que eu vi aí pela internet, parece ser um livro muito, mas muito interessante. Árvore do Halloween, desse Ray Bradbury. Eu sei que ele escreve outras coisinhas, mas esse livro aqui é um máximo. Eu já tô com vergonha de estar mostrando tanto ele aqui e não ler ainda. O Caixa de Pássaros, desse autor Josh Mallerman. Só que eu acho que quando eu for ler esse livro, eu não vou postar resenha. Eu acho que vai ser daqueles livros que eu vou deixar pro final do mês. Porque já tem mais tanta resenha, tanta resenha desse livro aqui no YouTube, que eu acho que a minha não vai fazer diferença. Outro livro que eu tenho curiosidade de ler é esse Ovelha, do Gustavo Magnani. Memórias de um Pastor Gay. O título, o subtítulo é muito interessante, né, por quão antagônico ele pode ser, né, antagônico em si, e ao mesmo tempo tão presente na realidade. Então, outro livro que eu tenho muita curiosidade de ler, que é um livro que praticamente todo mundo já leu, que todo mundo que comenta leu, alguns amam, outros odeiam, e eu não li ainda, faz tempo que ele tá aguardando a minha leitura, que é o Diário de Anne Frank. E aí vocês lembram que tinha ali na Roleta Russa, né, aquela tag Roleta Russa, e acabou que o livro sorteado foi um YA modinha, né, que aqueles livros que os adolescentes gostam de ler, que tem trocentos canais aqui no YouTube mostrando livrinhos, mesmas resenhas que todos amam, que todos acham maravilhosos e tal, mas que são livros que eu não tenho tanta curiosidade de ler. Eu coloquei aqui A Culpa é das Estrelas, porque eu ainda não decidi qual é o livro que eu vou ler. Acho que o John Green pode ser uma boa dica, mas A Culpa é das Estrelas, eu já vi o filme, então, né, geralmente isso não atrapalha tanto a minha leitura, mas não atrapalha quando é um livro que eu tenho vontade de ler. Eu vou colocar aqui provisoriamente pra ser contabilizado, né, e ser contemplado, porque eu tô colocando aqui, ó, Ad, eu tô pagando a minha tag Roleta Russa. E teve muita gente por aí que fez essa tag, que ainda não deu nem notícia dos livros sorteados. Hum, tô prestando atenção. A quarta categoria visa contemplar pelo menos um clássico brasileiro. E dessa vez eu vou ler o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. Não tenho ele aqui, mas eu vou ler sim. Um clássico da literatura universal. Dessa vez vai ser Dostoiévski, que aqui em casa tem um bocado de livros do Dostoiévski, mas o que eu quero ler não temos, que é o Crime e Castigo, e é um livro que eu quero ler demais. Um livro infantil, clássico da literatura infantil. Dessa vez eu pretendo ler A História Sem Fim, desse autor chamado Michael End. É um livro que me falaram muito bem, me falaram maravilhas sobre o livro. Eu lembro do filme, né, daquele meninozinho lendo o livro. E corre, Bastian, corre, Bastian. A biografia que eu vou ler no ano de 2017 é essa do José Saramago, escrito pelo João Marques Lopes. E já me falaram que não é uma biografia que contempla tanto assim o autor, né, já que é meio fininho. Mas eu não estou tão interessado em saber a fundo da vida do Saramago. Eu só quero saber um pouco mais, porque ele me deixou bastante curioso do porquê que ele escreve, como ele escreve. Um livro abandonado na minha estante. Eu vou ler dessa vez Histórias para Boi Dormir, do Will Self. E aí a capa é bem engraçada, que pela sinopse fala de um homem que tem uma vagina e de uma mulher que tem um pênis. Na mesma ocasião eu tinha encontrado um livro também que era da meta de leitura do ano passado e que eu não li. E eu vou colocá-lo nessa mesma categoria, que é algum lugar em parte alguma desse autor chamado Nelson de Oliveira. A sinopse fala um pouquinho sobre mistérios, sobre sensações, sentimentos e coisas que as pessoas passam. E fiquei bastante curioso com esse livro. Um livro de não-ficção. No ano passado eu li O Oportunidades Disfarçadas, mas esse ano eu vou ler um livro mais polêmico. Esse chamado Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, que sempre escreve coisas polêmicas e livros que te fazem pensar. E esse livro aqui eu estou bastante curioso porque ele fala do fenômeno, do como as pessoas se comportam em relação a Deus. E tem aqui uma pegada científica de como é que é percebida essa noção de Deus, as variantes, as religiões, os níveis de fé. Então é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler também. Uma leitura espírita. O livro espírita que eu pretendo ler no ano de 2017 é O Nosso Lá, do Chico Xavier. Eu não encontrei ele por aqui, mas eu sei que a gente tem ele aqui em casa. Acho que eu não vou demorar também porque é um livro que é sobressalente da meta de leitura do ano passado. Uma leitura regionalista. E o livro regionalista que eu vou ler é o Dona Guidinha do Poço, que é de um autor cearense. Eu sempre me abrigo a ler pelo menos um autor cearense. E é do autor chamado Manuel de Oliveira Paiva. Eu lembro desse livro sendo cobrado na escola. Eu lembro desse livro sendo cobrado em vestibular. E é um livro que eu nunca li. E a última categoria é justamente a das releituras. No ano passado, pelo menos nesse ponto, das quatro releituras que eu tinha me colocado pra ler, eu li três. E a primeira que eu vou mostrar pra vocês é a que eu não li. Vamos ver se eu leio dessa vez. O João Baldo Ribeiro com o Sorriso do Lagarto. É um livro que eu preciso releer. Eu sinto que eu preciso releer esse livro. Outra releitura é uma releitura que eu já venho fazendo há mais de um ano. e que eu não terminei, mas que eu não me lembro. Mas aí eu percebi que pra eu finalmente terminar de ler Mafalda, ela tem que aparecer aqui na meta de leitura. Então, uma vez que, pronto, tá selado como meta de leitura, já já eu termino de ler esse livro. Outro livro que eu preciso releer, porque eu acredito que na época que eu li, eu não li com tanta calma, eu não apreciei tanto a leitura, porque depois é que eu fui perceber que era um livro cheio de ensinamentos, de coisinhas e tal, né? Que é um livro amado aí por muitas pessoas. O Pequeno Príncipe é um livro que eu preciso releer, porque acredita que eu não me lembro o final? Conversando com amigos sobre esse livro, faltou um autor aqui nessa lista. Qual foi? Autor que faltou aqui, que é importante ser lido? Machado de Assis. Só me lembro daquela questão piloto, né? Traiu ou não traiu, né? Não me lembro se ele deu o chá pro menino tomar. Por isso é um livro que eu preciso reler, Dom Casmurro do Machado de Assis. Essa é a meta de leitura 2017, são 32 livros, vamos ver se eu leio pelo menos 30 desses aí, né? Já que em 2016 eu li 40, mas eu acredito que em 2017 eu vou estar mais livre e é capaz até de eu ler tudo e mais alguma coisa. Tomara! Eu vou deixar aqui embaixo a meta de leitura 2016 pra você conferir lá quais foram os livros que eu li, porque teve leituras maravilhosas também. E vou deixar aqui embaixo o último vídeo que foi o livro resumindo todas as leituras do ano de 2016. Se você gostou desse vídeo por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.